Nossa, eu vou falar sobre o Udo e o Redo Essas duas ferramentas aqui É o Udo e... Olha lá Vamos ver essa aqui É o Redo e o Udo Redo Olha lá É o Redo que ela volta o comando anterior A outra adianta Vou apagar essa linha aqui Vou diletar ela Eu apaguei, vou vir no Udo Vai voltar pra mim O Redo vai voltar o estágio que eu tinha apagado Um volta, o outro adianta Tá vendo? Vou dar um ESC Vou apagar essa linha Vou apagar mais essa linha Eu vou vir aqui no Udo Eu vou voltar uma vez Vou voltar duas vezes O Redo não, eu vou voltar o jeito que eu apaguei Um volta, o outro Um desfaz e o outro faz Tá vendo? Udo e Redo Vou dar um ESC Posso ativar aqui também na linha de comando Udo Dá um ENTER Tá vendo? Vai voltando Posso apertar o R aqui Redo Vou vir aqui e ver a linha de comando Redo Dá um ENTER Vou usar o Udo Usar o Redo Vou vir aqui no Udo Vou apagar a linha Vamos ver aqui Redo Vai entrar em estado normal Vou apagar a linha Apaguei Eu vou vir no Udo Udo volta Vou apagar de novo Vou dar um ESC Vou no Redo Ó Vou digitar o U aqui Ó Voltou, tá vendo? Eu vou no Redo Então Vou voltar no Udo Eu vou pegar e vou digitar Redo Tá vendo? A linha de comando Vou digitar U Volta A linha de comando Digitar Redo Adianta, tá vendo? Então digita U Volta É a mesma coisa que eu ativar aqui A linha de comando Udo e Redo Ok? Assim a gente finaliza essa aula aqui Sobre o Udo e Redo Voltar e desfazer É a mesma coisa que dá CTRL Z também